Festas e Eventos TV, um oferecimento de Quati, o sabor marcante do Guaraná. Atuando fortemente na área de monitoramento eletrônico, a Digital Segurança tem como missão garantir a sua serenidade. Uma empresa preparada para levar soluções de qualidade com a experiência de mais de 10 anos de mercado. De forma segura, os serviços prestados são realizados profissionalmente por funcionários capacitados e bem equipados. Todos os serviços de prestação, como interfonia, sistema de alarme monitorado, vigilante patrimonial, cercas elétricas, CFTV digital. E todas as pessoas que tiver adquirido nosso produto, vai ter um produto de qualidade, tendo um ano de garantia de fábrica. A confiança adquirida no setor fez com que a empresa recebesse méritos. A Digital Segurança, dois anos consecutivos, já ganhou, em 2008 e 2009, o Prêmio Master de Pesquisa de Excelência em Prestação de Serviço aqui no Estado, em sistema de alarme monitorado e segurança eletrônica. Em 2010, ganhamos a CNP, Centro Nacional de Pesquisas, nesse mesmo segmento, em sistema de segurança e monitoramento. A Digital Segurança, dois anos consecutivos, já ganhamos a CNP, Centro Nacional de Pesquisa de Serviço, Quero agradecer a sua visita e lembrar que você pode rever essa matéria ou acessar outras matérias no nosso site, www.eventostv.net. Obrigado pela visita. Festas e eventos TV, você e todo mundo vê. Festas e eventos TV, você e todo mundo vê.